Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês sejam todos muito bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês aí alguns perfumes que voltarão nos próximos ciclos da Natura, mas antes de iniciar esse vídeo, já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo o convite para você conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dar uma passeada aí pelo canal, assista mais vídeos, se você gostar, não deixe de se inscrever, a sua inscrição é muito importante, assim como o seu comentário, seu like, compartilhar o vídeo, enfim, tudo que você puder fazer aí para ajudar o canal, para fazer com que o YouTube entenda que o canal é legal, o conteúdo é relevante e recomende mais aí os nossos vídeos, ajuda demais, é muito importante e eu agradeço muito. Bora lá então? Muito bem, gente, sempre que eu fico sabendo aí de algumas novidades da Natura, eu tento trazer para vocês os vídeos falando aqui, porque eu acho que é até legal para a gente se programar, né? Algumas pessoas querem aí adquirir alguns perfumes específicos e é legal a gente saber quando esses perfumes estarão disponíveis para a gente poder adquirir. A Natura sempre lança aí seus catálogos com um pouco de antecedência, então a gente consegue saber mais ou menos quais virão e quais mais ou menos as datas para poder passar. Eu não sei a data exata desses ciclos, tá bom? Porque a Natura é meio, eu acho estranho na verdade, tá? Porque cada região é uma data diferente e aí eles demoram para avisar qual será essa data, então quando eu tiver essa data, informação da data correta, eu falo para vocês, eu venho e falo para vocês, tá? Mas de início vou falar os ciclos, vou falar o que vem e a data correta eu não vou ter como dizer para vocês, tá bom? Então assim, nós estamos no ciclo 11. Esse ciclo 11, ele veio com vovô e vovó só de lançamento, assim, relançamento, né? Novidade. Então assim, eu não consegui comprar o vovó, tá? Tá indisponível, eu tentei comprar, mas realmente não consegui. Hoje, inclusive, eu entrei lá para dar uma olhadinha, ainda está disponível, o vovô está disponível e o vovó estava indisponível e aí, depois eu vou continuar entrando até terminar esse ciclo, até que tiver aparecer, se aparecer de novo, eu pretendo adquirir, tá? Ciclo 12, ciclo 12, eu fiz vídeo também, assim como do ciclo 11 também e já contei para vocês o que virá no ciclo 12. Eu vou deixar o cardzinho passando para vocês, porque lá nós teremos o lançamento do Ilia Completa, eu falo um pouquinho sobre a fragrância para vocês, tá bom? E teremos também um relançamento que vem aí, que é o essencial estilo no ciclo 12, tá gente? O ciclo 12, fazendo umas continhas matemáticas, assim, vai ser no início aí de julho, até o dia 5 e tal, deve estar começando o ciclo 12, mais ou menos, só que a gente não tem certeza da data, tá? Então, essencial estilo vai estar no ciclo 12, se vocês gostam desse perfume ou se querem completar a coleção essencial, então fica esperta que vem aí no ciclo 12, junto com o lançamento Ilia Completa. E aí, esse vídeo eu queria falar mais sobre o ciclo 13 e 14, que são os dois ciclos que eu ainda não falei. Então, assim, o ciclo 13, o que que vem? Ele vem um lançamento que é a linha todo dia, toda noite, eu até anotei algumas informações para passar para vocês, tá? O ciclo 13, como eu disse, não tem data ainda, mas assim, mais ou menos 25, 26 de julho, eu imagino, um pouco depois aí do dia 20, deve estar sendo lançado aí o ciclo 13, tá? Então, traz aí a linha todo dia, toda noite, que é uma linha de chá de camomila com lavanda, é uma linha relaxante, tá? Então, é um cuidado noturno, que ajuda você a dormir melhor enquanto trata a sua pele, tá? Com uma fragrância bem relaxante aí para vocês, tá? Essa linha, ela veio bem completinha, assim, tem vários itens, olha, tem spray ambiente, tem creme relaxante, tem concentrado relaxante, creme noturno para o corpo de 200 e de 400 ml e sabonete em barra, assim como sabonete em barra massageador. Então, vem bem completinha, só faltou o body splash aí, que ainda não foi lançado, quem sabe a Natura não lance também o body splash dessa linha. Bom, tem lá uma promoção que você pode adquirir o spray com o concentrado relaxante, com o creme relaxante por 134,90 e aí tem o creme noturno, que é o hidratante, né? De pele, né? Noturno, é por 44,50 de 200 ml e por 46,10 de 400 ml. Então, é assim, spray ambiente, ele é justamente para isso, para você espirrar no ambiente, para já ir preparando o ambiente para você dormir, tá? É preparando ali um pré-preparo ali na hora do sono. O creme relaxante é um creme de automassagem, então você mesmo massagear aí algumas áreas do corpo. O concentrado relaxante é para você massagear áreas de tensão, tá? Então, onde fica bem tensionado, aí faz a massagem ali. O creme noturno é o creme para o corpo, como eu disse, vem nas duas versões, né? E aí você tem os dois sabonetes, sabonete normal em barra, que vai sair 25,90, 5 unidades e o sabonete massageador em barra, que vai sair 17,90, 2 unidades, tá? Todos esses valores que eu estou passando para vocês são valores sem o desconto. Nós temos a Tuane Nogueira, então se vocês comprarem no espaço da Tuane, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link para o espaço dela, vocês vão ter mais 15% de desconto colocando aí o nosso cupom. Atualmente o nosso cupom é Sandra Júnior, mas aí quando mudar, aí vai ser Sandra Júlio, Sandra Agosto, a gente vai mudando o mês, tá? E qualquer coisa que seja diferente disso, eu venho e faço um vídeo para avisar vocês, tá bom? Muito bem. Então, gente, nesse ciclo 13 nós teremos essa linha, então, todo dia, toda noite, que é essa linha relaxante, uma linha bem completa e teremos também, que eu achei interessante trazer aqui para vocês, o esfoliante castanha. Por quê, gente? O esfoliante é muito importante para a hidratação da pele da gente, porque você tem que esfoliar a sua pele para tirar aquelas células mortas e tal, para reidratar, começar a reidratar a sua pele, né? Então, é bem legal. Ele estava no catálogo agora, que nós estamos no ciclo 11, né? Ele estava lá no site, no aplicativo, no desconto progressivo. Eu até tentei comprar, coloquei ele no carrinho, mas na hora que eu fechei a compra, ele saiu do carrinho. Então, assim, não consegui comprar. Comprei outros produtos e não comprei o esfoliante. E ele vem no ciclo 13 com desconto. Ele vem por R$ 66,80. Ele que custa R$ 83,00 aí, alguma coisa assim, tá? Então, é interessante para quem gostar já se programar, porque no ciclo 13 ele estará lá com desconto, tá? E aí, nós temos o ciclo 14. O ciclo 12, ciclo 13, ainda vem com bastante coisa aí masculina, porque nós vamos ter, tá próximo do dia dos pais e tal, então vai ter bastante kit e tudo para vocês verem lá, para quem quiser presentear. Já no ciclo 14, nós vamos ter bastante exclusivo nesse ciclo, bastante perfume que vai voltar e só perfume muito legal. O primeiro que eu trago para vocês aí, para vocês se programarem, é esse daqui, gente, ó, Luna Valentia. O Luna Valentia será último ciclo de venda. Então, para quem curte o Luna Valentia ou para quem quer aí ter o Luna Valentia na coleção, último ciclo de venda, ciclo 14, tá? Depois a gente não sabe quando ele volta. É um perfumão, gente, bem noturno, um perfume muito adocicado, muito marcante, é uma delícia, tá? Então, para quem curte aí perfumes mais invernais, noturnos, marcantes, assim, vai gostar do Luna Valentia, um perfumão e estará no ciclo 14 como último ciclo de venda, tá bom? Então, para vocês saberem aí. Muito bem, e aí tem alguns outros aí que vão voltar para a gente poder adquirir. O primeiro que eu trago para vocês é esse aqui, gente, ó, essencial exclusivo floral. A última vez que ele apareceu, acho que foi no ciclo 6 ou alguma coisa desse tipo e agora ele estará de volta. Então, para você que curte aí o essencial exclusivo floral, que gosta, então fique esperta que ele vai estar no ciclo 14. Ciclo 14 que vai ser meados de agosto, tá? Então, para você se programar aí nas datas, mais ou menos na metade de agosto aí nós teremos o ciclo 14, onde vai estar o nosso essencial exclusivo floral de volta, tá? Um perfume muito elegante, um floral bem fresco, com um adocicado, meio frutado, muito gostoso, gente. Essencial exclusivo floral está aí para vocês, tá? Muito bem. E aí, além do... Ah, eu não falei preço, né? Vou falar para vocês, ó, o Luna Valentia, gente, ele vem por R$179,90, que é o último ciclo de venda. Normalmente, quando vem sem desconto, como é o caso aqui, a Natura costuma colocar naquele progressivo e tal. Então, fica de olho lá no aplicativo para ver se não está no progressivo. Vocês podem comprar através do aplicativo e acabar levando ele por um preço mais em conta, tá? E esses preços também, lembrando vocês aí, que é sem o desconto do nosso cupom. Quando você colocar o cupom lá, você vai ter 15% de desconto. O essencial exclusivo floral, ele vem por R$139,90, ele vem na promoção e aí com mais 15%. Então, ele vai sair mais barato ainda para vocês, tá? E aí, nós temos mais um que volta, que é o Biografia Caminhos. Também vem exclusivo nesse ciclo. E para quem curte aí a vibe do Idoli, que é aquele perfume que sai com aquela fruta bem suculenta, bem gostosa e depois tem aquele floral rosado. Esse aqui tem um adocicado diferenciado, parece um toquinho de mel, eu acho que vem da Paramela, pelo menos eu sinto isso, mas ele é um perfume elegante, ele lembra bastante do Idoli, bem versátil. Um perfume para você aproveitar e usar aí todos os dias do ano, praticamente, tá? Então, se você gosta desse perfume ou quer conhecer esse perfume ou quer completar a sua coleção Biografia, ele vem aí no ciclo 14. E ele vem, gente, por... vou falar para vocês, R$ 126,90, tá? O preço dele, R$ 126,90 no ciclo 14. Além desse, nós teremos também o Crisca Delírio. A Natura tá arrasando com as voltas, porque eu amo todos esses que vão voltar, viu, gente? Ó, Crisca Delírio é mais gourmand, é para quem gosta de perfume realmente mais adocicado, aquela formiguinha que gosta de perfume com cheiro de sobremesa. Ele tem aquela saída de pipoca, parece uma pipoca caramelizada e depois vai ficando aquele cheiro como se fosse um doce de baunilha. É muito, muito gostoso esse perfume. Então, se você curte perfumes mais doces, ou se você quer completar aí a sua linha Crisca e tal, Crisca Delírio, tá? Ele voltou esses tempos atrás e agora ele tá voltando como exclusivo no ciclo, né? Então, se você curte, tá aí para você se programar em ciclo 14. Outro que volta também, que o pessoal ama de paixão e ele é muito gostoso, é esse daqui, gente, que é o Una Infinito. Una Infinito também volta no ciclo 14 e esse ciclo vem recheado de retornos aí, mas tá escrito lá que é exclusivo nesse ciclo. Então, se você curte esses perfumes, você tem que se programar aí para ver quais você vai adquirir. O Una Infinito é delicioso, um perfume noturno, marcante, adocicado, um perfume que gruda na pele, lembra o Scandle, ele tem uma nota de ameixa muito presente, ele tem essa pegada frutada nele, bem gostosa, não é totalmente igual o Scandle, tá, gente? Mas se for considerar, assim, todos os que lembram o Scandle, esse aqui é um dos que mais lembram, tá? Além do Diva Splendida, que na minha pele fica muito, muito parecido, esse aqui é o que mais se aproxima. Então, Una Infinito aí, para quem estava esperando. Esse daqui, gente, ele vem por 269 e aí a gente precisa torcer para ele entrar lá no progressivo, para a gente poder comprar ele com desconto, tá? Porque ele aqui não virá no valor promocional, tá bom? Então, Una Infinito aí, que volta no ciclo 14. Esse preço, sem o nosso cupom, tá? Com o nosso cupom, fica um pouco mais barato. E aí, eu achei legal também trazer para vocês, porque nesse ciclo 14, nós teremos o lançamento do perfume Frescor Ecos Tucumã. Então, a gente que já tem o nosso hidratante Tucumã, que é uma delícia, gente, um hidratante muito gostoso, tanto no frescor, como na hidratação, não está boa na pele. Esse perfume, esse hidratante aqui, para mim, é perfume, assim, hidratante 10 de 10, tá? 10 de 10, ele é maravilhoso. E o perfume, né, que vem, que é o Ecos Frescor Tucumã, tende a ter o mesmo cheirinho aqui do nosso hidratante. Obviamente que o cheiro de hidratante e perfume sempre mudam um pouquinho, né, porque os ingredientes são diferentes, mas a gente espera que também seja um cheiro mais refrescante, com uma pegada até levemente cítrica. E aí, eu peguei algumas coisas para contar para vocês, ó, que está escrito assim. É, vai ser uma delcolônia, né, Ecos Frescor Tucumã, contém óleos essenciais amazônicos, une a cremosidade do Tucumã com as notas verdes e frescas do Rui Barbo. Então, nós teremos Tucumã, Rui Barbo, é, junto com o conforto do sândalo e cumaru. Então, teremos a madeira de sândalo e o cumaru, que é a fava tonka brasileira. É, uma fragrância envolvente, alegre, um floral cítrico leve, tá? Então, vem aí um floral cítrico, ele tende até essas notas mais, é, azedinhas aí, mais, é, cítricas na sua composição. Eu amo, tá? Porque eu gosto muito de perfumes, principalmente para calor, né, e esse aqui já vai vir lá para meados de agosto, né, então, aí a gente já está se preparando aí para dias mais quentes, então, eu estou esperando, estou bem empolgada aí. O único defeito é que vem de 75ml, não vem o de 150ml, vamos esperar, né, acho que se tiver uma boa aceitação, a Natura Lança, o de 150ml, vamos esperar, e o valor 54,50ml, tá bom? Então, são esses aí. Eu fiquei sabendo que no ciclo 15 é para aparecer um novo Luna no ciclo 15, mas eu não tenho informação, muita informação, é o Luna Ilumina, então, não sei muito bem se é, é, até onde vai essa notícia, tá? Mas no ciclo 13 e 14 são essas as novidades, e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe aí nos comentários o que você vai querer de tudo isso que eu te contei, deixa aí que eu quero saber, e do mais eu agradeço a sua companhia até aqui. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!